Sexta-feira, quase 5 horas da tarde, o grupo carioca Afro-Reg se apresenta no palco principal da 15ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Além de músicas próprias, a Afro-Reg está mostrando também alguns covers, homenageando alguns artistas com outros arranjos. Esses arranjos muito baseados na parte percussiva, que é o forte do grupo Afro-Reg. Confere um trechinho no show dos caras, que depois a gente vai lá bater um papo com eles. Vocês fizeram dois shows aqui na Jornada em Passo Fundo, como é que foi o público? A gente adorou, a gente viu que cada vez mais a galera que está conectada com as músicas, a gente tinha uma preocupação, porque a gente trouxe mais músicas que são conhecidas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a gente viu que aqui a galera está antenada. Então foi bem bacana ver essa juventude, ver a galera daqui fazer esse espetáculo junto com a gente. Não foi um show do Afro-Reg, foi um show também da galera aqui da Jornada. Então cada vez mais a gente fica feliz de ver um evento como esse fortalecendo a literatura, fortalecendo a cabeça da juventude, que isso vai transformar uma sociedade mais bacana para a gente. Vocês fazem vários trabalhos sociais, né? Fora o trabalho musical da banda. O que você acha que tem em relação ao trabalho que vocês fazem com o que acontece aqui em Passo Fundo? Totalmente, é a mesma energia, é a mesma sinergia, é o mesmo caminho, é o caminho de fortalecimento, é o caminho de melhorar a autoestima. Quando a gente dá formação de qualidade, dá estudo e dá qualidade de vida para as pessoas, a gente vai ter uma sociedade mais justa. A gente vê que tem vários exemplos de projetos positivos pelo Brasil, que cada vez fortalecem isso. Então é a literatura aqui em Passo Fundo, é o Afro-Reg no Rio de Janeiro, é alguns projetos em Salvador, é alguns projetos no Amazonas. Então o Brasil está cheio de projetos muito importantes, que cada vez mais querem fazer isso, com que o ser humano se fortaleça, com que o ser humano aprenda. Se tiver um pequeno problema, tiver uma sede fechada lá no Rio de Janeiro, como é que está a situação agora, cara? Na verdade a gente preferiu recuar e novamente a situação lá está um pouco tensa, onde a gente não quer arriscar a vida das pessoas que trabalham nessa comunidade. Então o núcleo por enquanto está fechado, a gente já tem algumas reuniões internas, repensando o que a gente vai fazer, mas de contrapartida o Afro-Reg vai continuar trabalhando nas favelas. Posso ser que não seja nesse espaço onde a gente esteja, mas vai ser em outro, ou vai ser nesse mesmo, o que a gente não quer é arriscar a vida das pessoas. Mas isso acontece porque o nosso trabalho é justamente para isso, é de combate. É de mudança, então às vezes você tem isso. Agora o interessante é você saber recuar. Legal, vocês fizeram um grande show aqui em Passo Fundo, parabéns e sorte nos projetos, cara. Foi alegria, a gente que fica feliz e esperamos daqui a dois anos estar de novo aqui. A gente esteve aqui em 2009, viu que foi um trabalho bem bacana. O Afrolata esteve aqui em 2011 e agora a gente, junto com o Afrolata, estamos aqui de novo. Então a gente se sente super feliz e vê que cada vez mais esse projeto é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí